Olá, sou o Coronel Roubadei e sou bombeiro com orgulho. Tenho mais de 30 anos de experiência com homens e mulheres de coragem que dedicam suas vidas em prol do cidadão anônimo. Tenho orgulho de dizer que, sob meu comando, modernizamos e mantivemos a corporação no topo do índice de confiança social. E nós, progressistas, temos a missão de continuar melhorando a vida de toda a população. Felice ao PP, somos todos 11!